...dentro daí... É do Barcelona! Três minutos, três descidas na velocidade. 1 a 0 para a representação do Barça. No meio de quatro jogadores do São Paulo. Você observa, o lançamento é feito, ele penetra e não teve a mínima chance o Arqueiro Zete. A verdade é que esse time do Barcelona toca a bola com muita facilidade. É o gol do São Paulo. Olha o Miller, olho no lance. É do São Paulo! Mi, 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 Miller! É dele a camisa número sete. Eram jogados nove minutos em La Coruña de novo, tudo igual. O Ronaldão deu uma atropelada ali, a forma ficou com o Cafu, mas... Me pareceu uma foto do São Paulino que a arbitragem deixou desapercebida. Foi um toque por trás, impedido. Não marcou, ótimo. Vamos embora então, no buraco. Uh, pode fazer olho no lance! É do São Paulo! Mau, 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 Maurício! É dele a camisa número dezesseis. Eram jogados redondos dois minutos e vinte do segundo tempo São Paulo. Espechando lá do lado esquerdo, tava lá do outro lado o Ivan. Isso. Então, tá sozinho, não tem ninguém, pode acalmar. Pode fazer. Opa! É penalti! No meu modo de entender. Claro, 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 pelo de claro. Pela cima do Macedo. Não há o que discutir. E ele marcou. É, o goleiro tem que pedir desculpa pro Macedo. Lá vai o capitão do São Paulo, Raí, de pé direito. Olho no lance. É... É... Olha, não pode. Ah, pode, com o peito. Nós estamos assustados. É, não, não pode, não. Não, com o peito pode. Não pode? Não pode, Cacá. Foi, olha lá, o cara tá mostrando. Mas ele marcou dois lances. Na barreira acaba retornando aos nove metros e quinze. Navarrete, fenômeno. Olho no lance. É... É... Gol! São Paulo! Ra, 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 raí! É dele a camisa número dez. Eram jogados redondos dezoito minutos do segundo tempo. O São Paulo faz quatro a um em cima do Barcelona.